É duas pessoas estarem um lado uma da outra e quererem viver aquilo da mesma maneira trabalharem os dois para a mesma coisa Amo-te hoje e espero, irei amar sempre asimboras O que é festa? Asimora O que é festa? Todo mundo salta Levanto, abaixo Levanto, abaixo Vou na festa, Asimora And I didn't just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in your Şειas In the dark With you between my eyes Barefoot on the grass Listening to our favorite song